Música Olha como você confere nas imagens noite deste domingo Essa mulher procurou a delegacia para denunciar o ex-marido Márcio Trabalharia aí na Coca-Cola aqui na cidade de Bacabal E ele acabou lesionando aí essa senhora Da Cleuciona Lopes Carvalho Da Cleuciona Lopes Carvalho Me contaram aí Segura o telefone, segura o telefone Eu estou precisando de ajuda, só isso que eu quero, só isso Só ajuda, só isso Música Olha aí, você confere, essa mulher teria sido Atingida por arma branca Pelo seu ex-companheiro O que ele fez isso aí com a senhora? Só passei na rua Passei lá na rua e eles me cortaram É seu ex-marido, é? Não, é pai dos meus filhos, não é ex-marido não Qual é o nome dele aí? Francisco Carvalho, eu estava na Coca-Cola, aquele fuleiro, corno, velho desgraça Foi lá na Vila São João, foi? Foi, lá perto, na casa do Cleomes lá De onde ele vive lá E a primeira vez que ele faz isso aí com a senhora? Faz? Ele batendo, alguma coisa? Faz muito tempo que ele me espalha Desde quando eu convivo com ele Ele furou a senhora, onde foi aí? Hein? Furou a senhora, onde foi? Foi a mulher dele Ah, foi a mulher dele que furou a senhora? Foi, mas ele foi e ajudou, ele ajudou ela Qual é o nome dela lá? Correram que ele nem ficou lá na hora Qual é o nome dela? Hã? Qual é o nome dela lá? Isso é nome daquela vagabunda lá E o seu nome, qual é o seu nome? Qual é o nome da senhora? Hã? Olha aí, essa mulher procurou a delegacia Ela procurou a delegacia E tá nessa situação bem aí que você confere nas imagens De acordo com as informações que ela repassou aqui Teria sido aí A companheira do pai dos filhos dela O indivíduo lá da área da Vila São João Aqui na cidade de Bacabal Ela tá sangrando aqui, viu? Ela tá sangrando aqui E a equipe da polícia militar agora que tá aqui na delegacia Vai tentar conversar com ela E senhora, conversa com os policiais aqui, senhora Senhora, conversa aí com os policiais aí, ó Olha aí, os policiais desse momento Vão aguardar a chegada de uma equipe do SAMU Que foi deslocada até a delegacia regional aqui da cidade de Bacabal E as imagens que você confere é essa aí A mulher tá toda ensanguentada, viu? E os cortes, aparentemente, pelo que a gente tá vendo aqui Seria na região das costas, né? Foi ele ou foi a companheira dele? Foi ele, não foi ela não, foi ele Ah, foi ele? Foi ele que me cortou, foi aquele desgraçado Foi ele, não foi ela não, foi ele Há quanto tempo vocês estão separando? Há mais de dois anos já Quantos filhos? Dois Vaga desgraçada aquele Foi lá na Vila São João? Não, não Qual a rua ali na Vila São João? Na rua 1 Qual seria a motivação pra ele fazer isso contra a senhora? Não sei não Olha, nesse momento Chegando aqui na 16ª Delegacia Regional Aqui da cidade de Bacabal Uma equipe do SAMU Que foi deslocada Pra atender a ocorrência de uma mulher Que sofreu uma tentativa de homicídio Lá na área do bairro Vila São João Ela vai receber o atendimento Nesse momento Pela equipe Dos profissionais Os anjos da guarda Do SAMU Aqui da cidade de Bacabal Ela que De acordo com as informações Repassadas A nossa equipe de reportagem Ela teria sido esfaqueada Pelo seu ex-companheiro O pai dos seus filhos O indivíduo Identificado como Márcio Olha aí Esse é o momento Em que os profissionais do SAMU Vão averiguar aí O local Onde teria sido aí Feito Os cortes Onde teria atingido A vítima Você confere aqui Nas imagens Olha só O local O local Onde foi a perfuração Por faca Lá na área do bairro Vila São João Antes dele ter efetuado aí as perfurações Ele teria agredido fisicamente ela E por conta disso Ela está sentindo muitas dores no corpo Devida às agressões físicas Que esse indivíduo realizou contra essa mulher Mais uma mulher Vítima de agressão As estatísticas que nós Sempre acompanhamos aqui na cidade de Bacabal No nosso país As mulheres Que sofrem aí Diariamente Essas agressões Que ocorrem Nas residências E essa mulher Acabou aí Tendo que procurar A delegacia Para denunciar toda essa situação Ela vai ser encaminhada agora Até o hospital Acredito que Após a averiguação aí Do real Estado da vítima A situação que ela se encontra Ela deve ser encaminhada Até o hospital aqui da cidade de Bacabal Acabou aí Até o hospital aqui da cidade de Bacabal